E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing Pacotinho aqui nacional Shoptime E bora abrir aqui pra ver o que é Aqui é a nota fiscal E aqui O box do Dois Homens e Meio A décima primeira temporada Bom Como eu já disse aí no box aí Do box do Dois Homens e Meio da décima temporada Não me agrada a entrada do Aston Kutcher No lugar do Charlie Sheen Pra mim o seriado Ele acabou aí na oitava temporada Que foi quando retiraram o Charlie Sheen Até prolongou aí A presença aí do Com o Aston Kutcher O Aston Kutcher aí Por mais três temporadas Nove, dez, onze, quatro temporadas aí Acabou na décima segunda Acho que enrolou até demais Empurraram com a barriga aí Porque A essência aí do seriado Era o Charlie mesmo O seriado girava em torno dele E o mais legal aí Como eu disse já É que Era praticamente a vida dele mesmo Que Era retratada Telefone tocando aqui Então Ele saiu A série ficou Perdida aí O Esqueci o nome do Do Arthur aí Mas O que interpreta o Alan aí É Se esforçou bastante aí Pra manter a série aí E Confesso que Continuei assistindo Por causa dele Dos personagens Dos personagens Originais Originais Que Estavam aí Desde o princípio aí É O Ação Kit Eu gosto bastante dele Como Como ator aí Em filmes aí Diversos aí Mas no seriado aí Não encaixou legal Não ficou legal A série Realmente aí A clássica aí Até a oitava temporada É excelente E Ó Tapa buraco aí As quatro últimas temporadas aí Eu tô comprando Só pra completar a coleção mesmo Não que não seja engraçado Tem alguma Alguns episódios aí Que valem a pena Que são legais Mas Não tem aquela Essência Aquele Aquela Nostalgia Que tinha com o Charlie Né Sem ele aí O seriado Perdeu um pouco o sentido Mas enfim Tá aqui Décima primeira temporada Tô Completando a coleção E É isso aí galera O unboxing de hoje foi esse Se você não é inscrito no canal Ainda se inscreva Se você já é inscrito Deixe o seu joinha Compartilhe o vídeo aí É Assim Olhem os canais parceiros Também Tem bastante coisa legal aí E Até o próximo vídeo galera Um forte abraço a todos Fui E aí Tchau 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 Tchau